Olá pessoal, meu nome é Juliane Coimbra, eu sou professora de balé do Centro Esportivo e hoje eu vim aqui passar para vocês uma mensagem em forma de dança de que o mundo ideal que nós queremos é aquele que nós mesmos construímos e podemos proporcionar aos outros. Um beijo no coração de vocês! O seu coração mandar, eu lhe ensino a ver todo encanto e beleza que há na natureza num tapete a voar. O mundo ideal é um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer o que fazer Até parece um sonho O mundo ideal Um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E lhe dizer Que estou num mundo novo com você Eu num mundo novo com você Uma incrível visão Neste voo tão lindo Vou planando e subindo Para o imenso azul do céu Um mundo ideal É feito só pra você Nunca sentir tanta emoção Pois então aproveite Mas como é bom voar Viver no ar Eu nunca mais vou desejar Um mundo ideal Com tão lindas surpresas Com novos rumos Pra servir Aqui é bom viver Só tem prazer Com você Não saio mais daqui E ai Eu nunca mais amo Eu nunca mais amo Eu nunca mais amo A CIDADE NO BRASIL